Com a participação de mais de 50 profissionais, entre médicos, reitores e representantes de diversas universidades brasileiras e países da América, como Guatemala, Estados Unidos, Chile e entre outros, o evento teve a co-organização da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e do Ministério da Saúde. Nesse momento a gente vive uma mudança no nosso país, tanto em relação ao processo de formação como a questão do provimento. Nós temos o programa Mais Médicos, que tem se dedicado exatamente nesse momento ao provimento emergencial no Brasil, pensando na alocação de médicos para áreas remotas e também para grandes cidades, grandes centros urbanos, no qual a gente tem bolsões vazios de assistência. Este processo de formação é uma das principais preocupações da UEA. Segundo o reitor Cleinaldo Costa, o seminário é característica fundamental neste processo. E este seminário tem essa característica, fortalecer a atenção primária, entender a atenção primária como principal política pública na saúde no nosso estado e no nosso país e naturalmente interferir na qualidade da formação dos profissionais médicos da Universidade do Estado do Amazonas do ponto de vista do seu eixo de formação, que é a atenção primária.